18 dos 19 presos desde o início dos ataques ocorridos em Salvador foram apresentados pela SSP. Um deles não estava presente porque estava sendo interrogado. Todos fazem parte da quadrilha do traficante Cláudio Campanha. Além dos presos, outros 10 acusados foram mortos em confronto com a polícia. Também foram apresentadas 17 armas e 7 coquetéis Molotov, apreendidos durante as investigações, que eram utilizados para atingir ônibus e módulos policiais. A Secretaria garante que as ações de prevenção a novos ataques, com policiamento redobrado nas ruas e investigações a outros suspeitos, continuam. Reforçado o policiamento nas delegacias, reforçado o policiamento na capital, todas essas medidas e um planejamento operacional que nós já estamos cada dia aperfeiçoando ele, que nós criamos também uma sala de situação em que temos representado a polícia militar, a polícia civil e a nossa superintendência de inteligência. Nesta sala nós estamos centralizando todas as informações e isso nos permite um planejamento estratégico mais eficiente.